O acidente aconteceu na tarde desta sexta-feira, na movimentada avenida Elias Miguel, na Vila Rubim, em Vitória. O motorista atingiu em cheio um pedestre de 52 anos que atravessava a via. O condutor contou para a polícia militar que atendeu a ocorrência como o acidente aconteceu. Segundo ele, a vítima fazia exatamente isso. Atravessava fora da faixa de pedestres e enquanto o sinal estava verde para os carros. Ainda segundo o condutor, um primeiro veículo conseguiu desviar da vítima, mas ele, como vinha logo atrás, não teve tempo de evitar o atropelamento. A informação que nós obtivemos é que o condutor vinha sentido centro de Vitória, o pedestre passou fora da faixa iridestinada, que é a faixa de pedestres, com o semáforo aberto para os veículos. Essa é a informação que nós temos do condutor do veículo. Nós não temos testemunhas para confirmar o que ele está dizendo, mas a princípio a informação é essa. Ainda segundo a polícia, o motorista de 53 anos se recusou a fazer o teste do bafômetro. Ele nos informou que fez o bebida alcoólica, aparentemente ele não está com sintomas de embriaguez, o veículo dele está com licenciamento atrasado. E foi a fatalidade a princípio, porque junta a problemática dos dois. Um passando fora da faixa do pedestre, que é o local a iridestinado, e o outro dirigindo depois para fazer o uso do bebida alcoólica. O homem foi socorrido em estado grave, segundo os policiais, para um hospital da região. O sargento explicou o que vai acontecer agora com o condutor do carro. E a princípio ele vai ser liberado no local, até porque ele aguardou a nossa chegada, ele prestou socorro, né? E o que está previsto no CTB, não há condições de nós fazermos condução dele para a delegacia. Até porque se nós fizermos isso, nós podemos concorrer num crime de abuso de autoridade. Mesmo após o grave acidente, nossa equipe flagrou muitos pedestres, atravessando a via de forma indevida e arriscada. C essentiais são todos os professores queuru a lembra e a gente sabe o que vai acontecer.